Você vai emendar o seu comentário em relação à possível paralisação. Só para que a gente possa explicar, há uma movimentação de alguns clubes, de nove clubes da Série A. Vou puxar pela memória aqui. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bragantino, Botafogo, Palmeiras, São Paulo... Quem é esse? Flamengo... Não, Fluminense, Botafogo... Tem mais um. Preciso buscar. O que é isso aí que você está se levantando? Há uma movimentação interna que alguns clubes da Série A, quase que a metade dos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A, esses clubes querem a paralisação do Brasileirão durante o período de Copa América. A Copa América vai de junho a julho, metade de junho a metade de julho. E a gente, se continuar nesse formato que está, o Campeonato Brasileiro vai continuar. Vem cá, vou ser flamenguista. Você vai perder o Pulgar, o Arrascaeta, o Pedro, possivelmente, para a Seleção Brasileira. Vai perder meio time. Palmeiras vai perder Piqueires, Gustavo Gomes, o Veiga, possivelmente, o Rony, quem sabe, o Everton, por que não? Já foi convocado. Então, esses times vão ter um problema muito grave em relação a time barra elenco. E esses clubes entraram com um ofício dentro da CBF para que eles pudessem, pelo menos, dialogar. E aí, eu estava lendo a matéria do GE, uma matéria muito boa aqui, explicando sobre dois empecilhos, coisas que podem atra... Ah, ó, eles até colocaram aqui, ó. Atlético-Parnense, Atlético-Mineiro, Botafogo-Bragantino. Bragantino, acho que eu não falei Bragantino. Flamengo-Fluminense, Palmeiras-São Paulo e Vasco. É isso aí, eu não falei nem Flamengo nem Vasco. Eu falei Botafogo e Bragantino. Esses são os times que fazem parte da Libra. Isso. Nove clubes querem a paralisação do Campeonato Brasileiro durante o período de Copa América nesta temporada. E aí, são dois problemas. Primeiro, a Copa Intercontinental da FIFA. Quem ganhar Libertadores, Atlético-Mineiro, Botafogo, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras ou São Paulo, que estão na disputa, cuja final está prevista para 30 de novembro, terá vaga no torneio da FIFA, que ocorrerá em dezembro. Se algum finalista da Copa do Brasil for campeão continental, haverá conflito de datas. Eles têm razão. Não, eles têm razão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, dano ao calendário de 2025. Ainda que não haja time brasileiro do Intercontinental, no, perdão, Intercontinental, o adiamento da Copa do Brasil obrigaria dois times a esticarem as férias em janeiro, o que atrasaria o início da temporada 2025 dessas duas equipes. Isso aí dá para... Eu acho que essas duas equipes poderiam se dar uma arquitetada na boa. Eu acho que esses clubes devem ter um plano para apresentar para a CBF, para fazer essa paralisação, porque é muito tempo, é um mês. É um mês. Como é que você fica um mês sem jogar? O calendário não fecha. Caprinho, mas como é que você faz uma Copa América em meio da temporada? É uma loucura. Os clubes têm toda a razão no pedido. Eu também acho. Têm toda a razão. Eu não estou questionando isso. O problema é que não tem data. Como eles estão pedindo, então, agora como eles estão levando essa demanda, eu imagino que eles devem ter um plano ali, porque não adianta só chegar lá na CBF e falar, ó, não queremos jogar durante a Copa América, tem que paralisar. Vamos olhar para ele e falar, tá bom, a gente paralisa, mas qual é a solução? Porque não tem data. Não tem data. Com esse... Dessa maneira como está o calendário, hoje já está completamente apertado. Então, eu não sei. Eu gostaria de ver, saber qual é a proposta desses clubes para a CBF. Aqui quem tem que pensar nisso é o Júlio Avelar, né? Mas, ô João, mas... Que é o diretor de competições da CBF. Certamente... Ele tem que sentar o bumbum dele na cadeira e trabalhar e rearquitetar essa parada aí, meu. Mas, certamente, quando eles criaram o calendário de 2024, já em 2023, lá no ano passado, eles imaginam que eles devem ter pensado nisso. Devem ter sentado e falado, pô, a gente precisaria parar o Campeonato Brasileiro, porque os clubes vão ser prejudicados, né? Como é que a gente faz aqui? Eu imagino que aconteceu isso. Os caras tiveram essa ideia brilhante, né? De, pelo menos, cogitar. Cogitar que não dá para fazer tudo junto, né? Será que eles lembraram? Eu espero que sim. Agora... Na CBF. É isso. Eu acho que a demanda é muito justa. Você vai ter um prejuízo aí. Muitos clubes vão ter um prejuízo grande. Mas, eu não vejo, não consigo enxergar aí uma maneira de como paralisar um mês de Campeonato Brasileiro e não prejudicar o calendário, não espichar isso adiante. É, eu acho que esses nove clubes que eu citei aqui, ó. Atlético-Parnense, Atlético-Mineiro, Botafogo, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco, que entraram com esse ofício aí pedindo para a CBF. Vários não vão ter prejuízo com jogadores em seleção, né? Desses aí, vários não vão ter, né? O Atlético-Parnense vai ter muito prejuízo. Bragantino, Vasco... O Atlético-Parnense tem muito prejuízo. O Galo, muito prejuízo. O Botafogo... Botafogo, talvez dois, é. Talvez dois jogadores, vai. Bragantino, nos dois atletas. Flamengo, nossa, uma carambada. Fluminense... Fluminense... Talvez, aí, vai. Com muita boa vontade, né? Fluminense, talvez o André. Talvez, é. Talvez o André. É. Palmeiras, não preciso nem falar. São Paulo... Arboleda... Né? Tem a gringaiada aí. E o Vasco, que, sinceramente... Acho que o Veget não vai ser... Acho assim, Palmeiras, Flamengo, Atlético-Mineiro. Esses times vão ter um prejuízo bem grande, bem considerável. Os outros vão perder ali, talvez, né? Um, dois... O Atlético-Parnense perde quatro, cinco jogadores convocados. Os estrangeiros, né? Os estrangeiros, né? Pega Canobius, Apele, Esquivel... Só que o Atlético tá no outro grupo, né? O Atlético-Parnense tá no outro... Não, tá no mesmo. No Libra? Tá na Libra também? É, na Libra também. O Atlético-Parnense? Tá no mesmo aqui desses caras. Então, assim, Capri, sendo bem sincero, o Avelar tinha que resolver. Ele, que é o diretor de competições da CBF, Júlio Avelar, ele deveria realmente conversar com esses clubes e tentar chegar a um denominador comum. Há alguma possibilidade para que possamos chegar a um denominador comum? Eu não acredito. Eu não acredito justamente por esses dois conflitos. Agora, com todo respeito, você depõe contra o Campeonato Brasileiro, que você está promovendo, tirando seus principais atletas por causa de uma Copa América que, obviamente, é organizada pela Comebol. E quem usufrui também disso é a CBF, que ganha dinheiro, etc. Mas isso é muito ruim, Capri, para o próprio torneio. Então, é difícil a gente chegar aqui, gente, atenção, e não é fazer um tempestade num copo d'água. É uma tempestade real, porque os times que terão os seus jogadores convocados, os times não vão contar com esses atletas em nove rodadas do Campeonato Brasileiro. Estamos falando praticamente de um quarto do Campeonato Brasileiro sem esses atletas. E aí dá para a gente poder bater no peito aqui e falar, o Palmeiras é o candidato a título brasileiro, uma vez que vai ficar nove rodadas sem os seus principais jogadores? Claro, não, é um prejuízo enorme, gigante. Para o torcedor que não vai ter esses ídolos no campo, é muito ruim, muito ruim.